Foi só você partir E ficar longe de mim Um segundo Que eu senti um vazio tão grande Uma falta de você Do meu lado De olhar nos teus olhos Desejar teu sorriso De ouvir a tua voz A me dizer Que saudade de você Vê se entende, meu amor Sem você não posso mais viver Vê se entende a minha dor Na esperança de você chegar Pode ouvir meu coração Que não para de bater Quanto você existir Foi só você partir E ficar longe de mim Por um segundo Eu senti um vazio tão grande Uma falta de você Do meu lado De olhar nos teus olhos Desejar teu sorriso De ouvir a tua voz A minha voz A me dizer Que saudade de você Vê se entende a minha dor Vê se entende a minha dor Na esperança de você Na esperança de você chegar Pode ouvir meu coração Pode ouvir meu coração Que não para de bater Enquanto você existir Meu amor